Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar mais uma técnica usando o papel alumínio. Vamos lá aprender? Hoje eu vou estar ensinando mais uma técnica com papel alumínio. Nós vamos fazer essa técnica que imita a prata voliviana. Você pega uma peça de MDF, não precisa dar o fundo, tá? Que nós vamos passar a pasta de modelagem. Nós vamos estar usando o extenso. Vamos colocar o extenso. Coloca uma fita crepe para prender. Eu vou estar usando a pasta de modelagem. Nós vamos passar aqui no extenso agora. Aí você vem com a espátula e coloca a pasta de modelagem e estica sobre o extenso. Terminando aqui a pasta de modelagem, você vai retirar o extenso com cuidado, tá? Olha, agora você vai esperar essa pasta secar. Não é bom acelerar com o secador. Você pode fazer de um dia para o outro ou você faz na parte da manhã. Na parte da tarde já está seco. Você já pode trabalhar. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos voltar para a aula? Agora nós vamos estar usando a cola permanente e com o pincel de cabo amarelo nós vamos passar em toda a peça. Agora você espera, depois da cola toda passada, você vai esperar uns 15 minutos para o ponto de toque. O ponto de toque é isso aqui, ó. Quando você coloca o seu dedo, ó, ele gruda um pouquinho, ó. Tá? Esse é o ponto de toque. Aí você pega o papel alumínio, corta ele um pouquinho maior do que a tampa ou a caixa que você estiver usando. Tem que estar sempre sobrando, tá? O papel alumínio. Então você está colocando. Porque neste caso, nós vamos estar usando aqui também dos lados. Tá certo? Então, eu já tenho um aqui recortado. Então nós vamos fazer o seguinte. Com o paninho, você vem fazendo isso aqui, ó. Faz de leve, tá? Para mostrar o relevo. Aí você faz em todo cantinho. Porque esse pano aqui não pode rasgar, tá? Bom, agora está tudo pronto. Já recortei todo em volta. Agora nós vamos estar usando o betume da Judeia. E também vamos estar usando a água ras. Para isso, nós vamos precisar de um copo, tá? Não pode ser copo descartável. Tem que ser copo de vidro, tá? Ou um potinho de vidro. Aí nós vamos estar usando o betume da Judeia. Aí você coloca um por um. Um de betume e um de água ras. Se você quiser um pouquinho mais escura, você coloca meio de água ras. Então eu vou estar colocando uma tampinha de betume. De água ras, eu vou colocar menos. Vou colocar só meia. Ela vai ficar um pouquinho mais escura. Mas se você quer um pouco mais clara, mais água ras, tá? Aí com o pincel também de cabo amarelo, você vai mexer bem. Se você quiser usar uma luva agora, que vai sujar a mão, você pode estar usando a luva, tá? E você vem aqui em cima. Com um paninho de malha, aí você vem tirando o excesso, tá? Tira o excesso num sentido só, tá? Nesse caso, se você quiser um pouco mais clara, aí você coloca um pouquinho mais de água ras, tá? Agora vamos passar nos lados. E aí tá pronto, ó. Como fica bem bonita essa peça. Agora espera secar, tá? Deixa secar bem. Essa aqui eu já tô manuseando, porque eu já fiz, ela tá sequinha, ó. Tá? Dentro dela eu usei a caputino, a tinta acrílica caputino. E no fundo também eu fiz a mesma coisa, tá? Usei a tinta caputino. Espero que vocês tenham gostado. E tá aí mais uma peça. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal, curte, compartilha com seus amigos, me sigam no Facebook, no Instagram. Ah, e não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo, que eu vou responder a todos. de ativar o sininho. Por quê? Eu fiz tudo certo? Errei tudo. Errei tudo. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva logo. Tá sabendo da novidade? Ah, não? Então eu vou te contar. Se inscreva no canal, que... Não, se inscreva no canal. Tá sabendo da novidade? Ah, não? Eu vou te contar. Eu gravei um curso online para iniciantes no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer saber mais. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Obrigado.